Olha só, então faz um pix aí, 75998401285, é a campanha live solidária, a campanha do bem, vamos ajudar quem precisa. Hoje é a noite, hein, essa noite é maravilhosa, e eu tenho certeza que esse pix hoje vai bombar. Vamos lá? Vamos chamar a... olha só, ela hoje jogou duro com a gente lá na rádio, hein? Pois é, você viu o look dela, que lindo? Rapaz! A pessoa arrasa! Essa daí joga duro, hein? Canta muito! Vamos lá? Bora! Vamos chamar, chama ela aí, Brasil! Vem cá, viazinha! Oi, gente, boa noite! Linda, maravilhosa você, viu? Como é que vocês estão, gente? Quero agradecer, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo aí em casa também, tá bom? Tinha motivos pra nunca mais me envolver Depois do sofrimento que eu passei Cabeça e o coração programados pra desviar de relacionamento Alguém ranqueou, alguém ranqueou, meus... desprogramou Tô amando e nem tava... sabendo O coração bugou e se apaixonou E agora todo dia, todo querendo mais O coração bugou e se apaixonou A culpa de seu beijo, que é bom demais E agora todo dia, eu tô querendo mais O coração bugou Vem cá, viazinha, bebê! Um cabeça e o coração programados pra desviar de relacionamento Alguém ranqueou, alguém ranqueou Alguém ranqueou, meu sentimento desprogramou Tô amando e nem tava... sabendo O coração bugou, meu sentimento desviar de relacionamento O coração bugou e se apaixonou A culpa de seu beijo, que é bom demais E agora todo dia, eu tô querendo mais O coração bugou e se apaixonou A culpa de seu beijo, que é bom demais E agora todo dia, eu tô querendo mais O coração bugou Vem cá, viazinha!